Voltando para vídeos antigos, né? Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tá vendo que eu ia no título, tipo... Eu não mostrei pra vocês o jogo aqui, ó... Aqui, ó... Hoje eu vou fazer o Mega Cap do Xbox. O Mega Cap do Xbox. Eu não sei se eu já fiz ele... Não, não, retira o que eu disse, retira o que eu disse. Hoje eu vou fazer o Capitão Playstation. Aqui, ó... Agora a gente vai... O personalizador, né? Porque a gente vai fazer o Capitão Playstation hoje, né? Eu tô uma cara deslamada, gente. Desculpa. Aqui, ó... Que isso? Ih... Aqui, ó... Uou! Uma só pelo... Pelo... Pela cabeça aqui, ó... Um... Fazer tipo que eu fosse o... Supervilão, sabe? É meu Plan Station. Preto, ne pombas! Apeza a cabeça! Não, mas se eu fazesse as cores do... Não, deixa... Ah, deixa o meu assim, vai. Cabelo... O cabelo aqui... Deixa assim, ó. Não, não, agora você vai comprar o F-Box. Vou colocar o meu espetado aqui, ó. Vou deixar... Eu vou pintar de azul porque... Não sei, não sei. Porque é tipo o acordo do controle, sabe? O pit aqui. O babado... Vou fazer ele... Meu assim, ó. Meu fraquinho. Vou fazer bobada, não. Vou fazer aqui, ó. Pronto. Vou bater qualquer coisa aqui. Ah, porque essa é neve, não é neve! Eu vou ficar assim porque, ó. Uma parte vai ser azul e outra vai ser roxa. Pela cor do controle, pombas! Agora eu vou pegar a mão. Rosa. Ó, já deu aqui. Vai ser azul. Vamos pincar de rosto. Ó, vou pintar de qualquer coisa. Que é o furfeio duplo. Ele tem todas as cores. Que é isso? Aqui, ó. Usa aqui. Espera aí, só corta. Filha da mãe. Cala a boca, cachorro! Últimas trocas Ele vai ser Estatuto Mentor Vamos jogar onde botar O nome Então que ele cabe tudo Capitão Capital Vou colocar capital PS Lindo Lindo Bebezinhos delicados Oh, oh Olha isso Olha, esse aqui tem uns livros Ele é de plana Vamos lá , vamos lá Vamos lá